Vou de cabelo novo, tá de cabelo, gente? Galera, tamo indo no mercado, olha o que eu encontrei aqui na rua. Eles tão rindo? Eles tão rindo porque já a segunda vez que eu tô gravando eu vazio o endereço. Não pode fazer o endereço. Não pode, galera. Encontrei batera, o Hudson aqui, ó, nós tá lá no mercado fazer lasanha. Exatamente, fazer lasanha. Dei, tá no mercado comprar produtos pra fazer lasanha, né? A Batata e a Gabi tá lá em cima fazendo... O que elas tão fazendo? Limpando o ovo que a Batata derrubou no chão. Show. Caralho, eu tô com a discussão boa hoje, né? Ó que homem. Eu tô no meu momento cabelos ao vento. Quis gravar esse momento. Queria desistir, depois da progressinha foi uma desgraça, cara velha. O Baterainha fez progressinha, eu tô pensando em fazer também. Só hoje eu vou fazer merda no cabelo. Provavelmente vocês vão presenciar. Ah, eu vou pintar o cabelo enquanto a gente... Depois de comer. Coisa boa. Ó quem vai dar uma pintada. Eu vou dar uma pintada. Você vai pintar pra mim? Eu vou dar uma pintada. Mas você pinta que não pinta? O meu. Gostoso. Chegamos no mercado e o Hudson falou que vai me levar pra passear no carrinho. Sabe aqueles carrinhos que tem um negócio pra criança? Então, vamos passar o álcool na mão. Passar o álcool na mão. Nossa. Eu acho que errou. Eu gozei na minha calça. O cara vindo, ó o cara vindo. Ó o cara vindo. Ó o cara vindo. Faz dança no Tik Tok aí. L'Oreal, peraí. Ai, gente, cansei. E a gente nem começou o vlog, eu já cansei. O nome é sedentarismo. Aí que eu falei que eu vou pintar o cabelo hoje, mas vocês não vão ver nesse vlog. Vocês vão ver no co-vlog lá do canal do Lantata. Então o link tá na descrição pra vocês irem no canal Lantata. Entendeu? O Hudson vai pintar de rosa. O Batera falou que vai pintar de rosa choque também. Não. Não vai não? Porra, como é aquilo? Um dos homens mais bonitos de toda a região. Ele, Batera Gameplay. Um dos homens mais sábios. Sábio, sabei, sabei. Ó, deixa eu te fazer aquela pergunta de novo. Quem ganha numa partida de seadrez? A pessoa que prevê o futuro ou a pessoa que lê mente? É aquela que pega o rei. Não, não é isso. Ó, vou correr na rua, vou correr na rua. Correndão. 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 Ó os caras aí, ó. Os caras não aguentam correr, mano. Os caras não aguentam correr. Aqui, ó. Eu tô triste, galera. Eu nunca passei de 63kg, fui me pesar agora. Tô com 69kg. A batata tá enchendo ele de linguiça. Bacana. Não, galera. Não... Olha, você vai casar, você vai namorar, você vai morar junto com a pessoa. É isso que acontece. Aí, ó. O resultado aqui, ó. Eu ia mirar pro Batero, mas ele que tava aqui atrás. Galera, tá um chute queimado aqui. A gente tentou um conselho que queimaram a casa. Uma pessoa tá com a boca. Pegando a foto. Ah, não. Você tá me filmando, caralho? Eu te filmo aí também, otário. Fica me filmando aí que eu te filmo também. Que é, caralho? Me olha assim não, filha da... Você não me olha assim? Eu vou te morder? Ih, o cara tá gravando eu gravando, olha lá. Ah, tá gravando a gravação? Vamos gravar a gravação. Vamos gravar a gravação, assim? Meu pau na sua mão. Que coisa boa. Não vem com esse pauzinho. É gostoso. Galera, se não fosse a máscara, eu ia te encostar. Mozão, tá preparando aquela lasanha. Ó. Você é boinha. Bacana, hein. Bacana, isso aí que vai pro meu canal. Não vem falar nada, não. Mentira, pode falar. Tô filtrando. Tô quieta, tô quieta. Você não quer falar? Tô quieta, já. Olha lá. Nossa, é assim que você entra no meu vídeo, mostrando o dedo meio? Ah, de boa. A chat, ela sempre me mostra o dedo meio. Ah, mano, olha como a batata come o bagulho, velho. Uma fritita. Já dá pra ficar triste? Ela tá com a linha de choro. Eu não abri o meu ainda. Gente, olha a minha amiga Utsona. Como é que você tá, Utsona? É, tá bom. Gente, o que que... Olha, o cara começou a fazer vlog ali também, olha. Que morra, né? Gente! Aqui, eu vou ficar aqui atrás dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, olha só. Ah, sou eu, Alana. Como é que vocês estão? Cara, não duvam. Mas, gente, como é que vocês estão? Eu sou que nem o... Azizkin do... Do Berri Char. Acho que tá crescendo. É a Utsona. A Vitória. O Gabriel. Caralho, que olhar do mal. Estou de cabelo novo. Tá de cabelo, gente? Mas não era pra ter ficado, Ferreira. Era pra ter ficado azul. Eu vou arrumar isso. Pra você saber como chegou nisso. Você tem que ir lá no canal Lantata. Pra ver... Mas já vou falar disso. O ponto aqui é... Acabou de acontecer um negócio muito legal. Que é... A minha loja entrou no ar. Minha loja, onde vocês vão poder comprar minhas camisetas. Se você gosta, já tá aqui. É um title. A OTVR. Saiu as camisetas do canal. E você já pode adquirir a sua camiseta. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá uma coisinha gostosinha. Tá aqui, ó. Que delicinha. Que delicinha. E tem esse aqui, ó. E tem esse aqui também. Eu vou me morder, hein? Eu vou me morder. Cadê o calanguinho? Olha o calanguinho. Cadê o calanguinho aqui, ó. Eu explodi. Eu explodi. E tem todas essas camisetas. E blusas e moletom. Na versão masculino e feminino, tá? Também tem quadro decorativo, ó. Ó, coisa boa demais, mano. Tá uma delícia, mano. Tá uma delícia isso. Eu falo pra vocês. Vamos lá. No dia de ontem, a gente recebeu aqui Batera, Woods, HB. Que vocês viram aí um pedacinho aí. Não deu pra gravar muito. Porque, mano, a gente não vai ficar gravando com os nossos amigos aqui. A gente quer conversar, quer interagir. Mas também vai ter, eu acho que um pedacinho lá no canal Lantata, tá? E falando em canal Lantata, vem comigo. Vamos lá. Amor, o meu público provavelmente vai querer saber o que eu fiz. do meu cabelo. Onde eles vão pra saber o que rolou? O quê? Onde eles vão pra saber o que rolou? Ela é péssima em fazer marketing. Eu não sei o dia. O que é pra fazer? É só pra você falar. Foi pro canal Lantata. Ai, moça, tem que treinar seu lado marqueteiro. Eu não sou canal de vroga. Você não é canal de vroga? Você é vtuber. É. Você é vtube. É. É tubinho. É. Tubinho. É. Tubão. Tá. Então tá bom. Uma coisinha também. Não esqueça, gente. de ir lá assistir as lives. Porque nas lives tá rolando prêmios pra sub. Pra vocês que só assistem. E tá rolando a ideia ainda do óculos VR. Óculos VR pra ver o que o coach tá colocando. Só dou trabalho pra você, né coach? A gente recebeu o rapaz que montou as prateleiras aqui. Vocês tão vendo o que é o quadrinho na porta dela aqui. Que bonitinho da Ema. Só que essas coisas, o resto das coisas aqui que a gente tá decorando montinho, eu vou mostrar no vlog do Lantata. A gente tem que arrumar a casa pra não parecer que a gente é bagunceiro, mano. Mas a gente é. Daí é foda. Aqui tá a plaquinha dela. Provavelmente o Lantata a gente pode pôr aqui, né? Aí fica o dela. Aí fica o meu. Olha esse quadrinho do Utsu que deu. O Utsu veio aqui ontem, né? E deu o do Batman. Aí eu botei aqui no banheiro. Aí você vem aqui, aqui dentro. Aí você vem aqui e tem a da Mulher Maravilha. Bom, né? Caralho, tá gritando ali. Que que foi, mano? Que que foi? Tô bufando. Mais uma copa ali, né? Vai rapaz, não. Você já fez o seu pano? Tô bufando. Enfim. E aí tá uma bagunça aqui. Aí depois eu vou mostrar. Eu já tô dando spoiler. Não pode dar spoiler. Você quer ver, vai no meu canal Lantata. Tá aqui também, nós pintamos na TV, finalmente. Aqui o bagunzinho que eu mostrei no canal Lantata. Que eu achei super interessante. Você bota aqui o carregador. Eu já tô mostrando, né? Não é pra tu mostrar. Meu cabelo não vai ficar assim, tá? Eu quero ele azul. Do jeito que vocês estão acostumados. Então vocês vão ver lá no canal Lantata eu consertando a cor do cabelo. Que não era pra ele ter ficado dessa cor. E será que eu poto desse vlog aqui também? Acho que não. Mas eu recebi esse microfone da O Gato. Ele tem umas funções muito pica. Ele é muito bonito, ó. Você muta ele assim também, ó. Eu vou mostrar mais dele aqui no canal. Porque ele tem umas funçãozinhas muito legal. Eu quero mostrar alguns recebidos também. Que a Corsair me mandou esse tecladinho. Mandou esse fone. Então eu quero mostrar pra vocês a qualidade de cada um deles. E um vídeo separado. Pra vocês verem como que é foda mesmo. E eu sei que tem muita gente que pede pra eu ficar mostrando o setup. Como eu me mudei aqui pra casa da Batata. Eu ainda tenho que mexer bonitinho nas coisas. Então eu vou arrumar o setup bonitinho e tal. Colocar umas ledzinhas. E aí quando eu colocar eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o setup. Que muita gente me pede isso também, tá? E é isso. Gente, vão lá pro canal Lantata. Vão ver a loja. Vão assistir a live. Coisa boa demais, gente. Coisa boa demais. E eu sei que o Kody fez uma edição pica assim, ó. Pra ilustrar bonitinho a loja. Pra mostrar tudo. Né, Kody? Cê fez... Kody, cê não fez... Kody, eu vou te... Kody, eu vou te...